O título desse hino aqui chama-se Bichinho de Jacó Eu sou o bichinho, o bichinho de Jacó Protegido e por Deus abençoado Compõe o toque e canto, Jesus me dá poder E o Taneco ele ouve e sai correndo em disparada Porque na minha casa espiritual, ele e o Taneco não podem habitar Aqui é lugar e morada de Jesus Credo e confiando pela fé Com seu nome eu sempre vou exaltar Porque eu sou o bichinho, o bichinho de Jacó Protegido e por Deus abençoado Na luta e na batalha eu vou na minha fé Jesus me dá poder E o Taneco ele não pode me vencer Porque eu sou o bichinho, o bichinho de Jacó Protegido e por Deus abençoado Se o Taneco contra mim se levantar Por Jesus ele será derrotado Por Jesus ele será derrotado e envergonhado Porque eu sou o bichinho, o bichinho de Jacó Protegido e por Deus abençoado Vou pra lá, venho pra cá Jesus sempre está do meu lado Porque eu sou o bichinho, o bichinho de Jacó Protegido e por Deus abençoado Eu sou o bichinho, o bichinho de Jacó Protegido e por Deus abençoado Eu sou o bichinho de Jacó